Um brasileiro brilha como uma estrela solitária em meio à escuridão da ciência. César Lattes, nascido em Curitiba. Lattes mostrou desde cedo um fascínio pela ciência. Seus olhos curiosos e inquisitivos percorriam o mundo ao seu redor. Ávido por descobrir os segredos da natureza, e foi nessa busca que ele encontrou sua verdadeira paixão, a física de partículas. Lattes mergulhou de cabeça na investigação dos mistérios do microcosmo. Ele se tornou um dos pioneiros da técnica de emoções nucleares, uma abordagem revolucionária para estudar partículas subatômicas. Foi através de suas pesquisas que ele fez uma descoberta que mudaria para sempre a nossa compreensão do universo, a existência do Meson Pi.